Bom, gente, por que eu vim logo aqui pra mesa? Porque a Aline é mãe, é uma mamãe apaixonada. Aí outro dia ela tá dizendo, ei, Tia Fone, eu acho que eu tô precisando de um netinho. Ela vendo as coisas do Rafael José. Eu tenho dito pra minha filha assim, Maria, se tu não tiver um filho, logo me dá um neto. Logo eu vou ter que pegar o neto de alguém. E eu achei assim, eu disse, olha, tô compartilhando o Rafael José, viu? Posso deixar tipo um sábado. Vai lá, vai, você vai dizer assim, Tia Fone, eu voltei, tô devolvendo. Mas, gente, criança realmente é uma benção, é um amor. E já sentei aqui pra gente conversar e chamar juntas aí, a gente conferir a quarta história da série Mãe, uma experiência real. A gente contou, são cinco histórias ao todo, né? Hoje a gente vai contar a quarta. Essas histórias emocionantes de mães batalhadoras, mães reais. O que a gente trouxe nessa série? Mostrar realmente a realidade de uma mãe, né, Aline? E eu acho que todo mundo que acompanha essa série, está acompanhando a série, vem se emocionando toda sexta-feira. Tanto aqui no nosso programa, como também no programa Pode Entrar junto com a Mônica Freitas. Então, hoje a gente tem outra história linda pra conhecer. Convido a Aline, convido o Vitor também, Cíntia e todo mundo que tá aqui presente junto com a gente. Pra conhecer a história da Caroline Rufino. Bora ver? Solta aí. Mãe, uma experiência real. Oferecimento, clínica odontológica Sorriso e Companhia. O seu sorriso é o nosso sucesso. Puti Capi. Acredite na sorte. Acredite no Puti Capi. E R Carvalho, o seu supermercado. Ser mãe é uma experiência profundamente única. Para algumas mulheres, o caminho para a maternidade é a materialização do amor, da resiliência e da esperança. Na imensidão do céu, após tempestades de tristeza, surge o arco-íris, símbolo de beleza e renovação. Da mesma forma, nas vidas de muitas mães, após a dor da perda, nasce a luz da maternidade arco-íris. Um filho concebido após a perda de outro. É o caso da enfermeira Caroline Rufino. Uma mãe cuja jornada para a maternidade arco-íris é um testemunho de coragem e amor inabalável. Ela compartilhou conosco seu amor por sua primeira filha, Marina, que lhe transformou como pessoa. A luta e o triunfo, seus momentos de dor e alegria, e sua jornada em direção à luz após as tempestades, que foi a chegada da reluzente Giovanna, de cinco anos, que renovou as belezas da esperança, a força do amor materno e a resiliência do espírito humano. A Marina, ela nasceu de 33 semanas e eu perdi ela, ela tinha sete dias de nascida. Eu sempre costumo dizer que eu pensava que ia ser muito difícil, por ser do mesmo sexo. Eu tinha muito medo das lembranças, de ser parecida, só que não. A Giovanna veio para mostrar que tudo pode renascer, que tudo pode ser diferente. Giovanna não parece nada com a Marina, é o que eu pedi a Deus, não para não lembrar, mas pelo medo. E é uma eternidade muito diferente, porque ela me ensinou, ela me fez renascer o que é o amor de verdade. Que eu, infelizmente, não consegui passar os meus dias de amor e de felicidade com a Marina. Então a Giovanna veio para isso. Então veio a Giovanna, depois de dois anos da minha perda. A Giovanna é um grande milagre de Deus e como eu costumo dizer, minha bebê é arco-íris. Por conta que eu tive complicações na minha gestação, ela tinha um probleminha chamado ventrículomegalia. Fui acompanhada durante a quinzena, toda a quinzena da minha gravidez, né? E até que ela nasceu, foi acompanhada pelos médicos até os três anos de idade. Em termos de desafio, o que eu mais pedi era saúde. Então foi o que eu mais lutei, né? Para me conformar que eu poderia ter uma filha prematura, primeiramente, na primeira gravidez. E na segunda, meu medo era ter uma filha especial. O médico descartou toda qualquer dificuldade que ela poderia ter ao crescer. Tanto motora, como física. E assim, eu costumo sempre falar, ela é minha grande bênção. Tudo que eu faço é por ela. E ela está aí hoje, ela tem cinco anos de idade. É uma criança esperta, inteligente, brincalhona. E é a minha vida. Eu sempre costumo dizer para as mães não desistirem. Não é fácil, é doloroso o processo. A gente pensa que não vai dar conta daquele bebê que vai nascer. Pensa que não vai nem conseguir gerar o bebê. Mas é ter muita fé em Deus. Eu costumo dizer que Deus dá para a gente cada processo a dor, a alegria. Eu perdi a Marina, senti muita dor. Giovana veio para realmente trazer minha felicidade de volta. Então assim, não que compense, mas que nos ajuda bastante ter o bebê arco-íris. A Giovana, eu celebro com ela todos os dias da vida dela. Eu costumo até ler para ela o que é bebê arco-íris, para ela ficar sabendo. E sempre digo para ela que ela existe uma irmã. Ela sempre fala que a irmãzinha dela mora no céu. Já levei a Giovana até o local que a Marina foi enterrada. A gente já rezou juntas. Então assim, eu sempre lembro a ela, que ela tem outra irmã. Ela já chegou a mim, uma vez a gente estava em uma viagem. Ela chegou a mim e pediu para Deus trazer a irmã dela de volta. E ela fala, Marina, quando pergunta. Eu acho que falta empatia. Certo ponto. Porque a gente costuma ouvir que o bebê não existiu. Porque viveu muito pouco. E não existe isso para a mãe. O bebê existe dentro da barriga. É como eu falei, que as mães têm uma empatia consigo mesmo, né? Não escutem geralmente o que é falado por fora. E que não desistam de ter o seu filho. Muitas eu conheço amigas minhas que desistiram depois do bebê. Não quiseram ter o arco-íris, né? Estão sonhados. Não desistam. Toda gravidez é diferente. Tudo pode mudar. E assim, o filho só vem para somar. Nunca para entristecer a gente. Até na minha perda, como eu falo da Marina, eu aprendi. Eu amadureci muito por Deus ter levado ela. É como eu falo, a minha maior força é a Giovana. Se hoje eu estou aqui, é pela Giovana. O que toda mãe imagina para o seu filho, né? O falar a primeira vez em uma mãe é super gratificante. Os primeiros sorrisos fazem você se emocionar de verdade. Porque é impagável os primeiros sorrisos. O caminhar é a questão mesmo da dinâmica da escola. Começar a estudar, ver as primeiras letras. Sempre assim, isso é muito gratificante para a gente como mãe. Ser mãe é algo desafiador. Porque a gente é muito julgado. Somente as mães. Mas também, como eu falei em toda a entrevista, a gente é muito gratificante. Eu não me imagino nenhum minuto da minha vida sem a Giovana. Então assim, é mesmo luz, é mesmo esperança de dias melhores, de pessoas melhores que vão vir para o mundo. Mãe, uma experiência real. Oferecimento, clínica odontológica Sorriso e Companhia. O seu sorriso é o nosso sucesso. Poticap. Acredite na sorte. Acredite no Poticap. IR Carvalho. O seu supermercado. Aline, que coisa linda. É, a gente se emociona. A gente se emociona demais, gente. E vê assim, né, o que ela passa, o que ela passou, né. Nossa, Ave Maria, emocionante ver ela aí forte, linda, com a sua bebê maravilhosa e sorridente. E a gente se emociona.